Costa não tem a oportunidade de falar sobre um de esses tópicos que lança o programa de hoje. Você já falava sobre a oportunidade que Cabo Verde também tem, de hoje o mercado audiovisual e de comunicação se transforma. É mais um contributo que qualquer cabo-verdiano podia dar investindo, mas também uma responsabilidade do setor público da comunicação. Por isso, o novo Conselho de Administração de RTC, Rádio de Televisão de Cabo Verde, decide, assume-se o objetivo a curto e médio prazo e imediatamente comece a dar-se contributo para melhorar o que é todo o sistema de comunicação nacional. Mas pronto, naturalmente, um dos primeiros beneficiários é a televisão pública, a rádio pública, e é por isso que no TNL conosco, o Presidente do Conselho de Administração de Rádio e Televisão de Cabo Verde, o Dr. Policarpo Carvalho, que está ali conosco, para explicar no Mijor essa iniciativa que é criar em Cabo Verde uma estrutura de uma academia de formação para aquele setor específico que é a comunicação. Bom dia e obrigado e boas entradas desde já, Presidente. Bem-vindo ao Show da Manhã. E fala de academia de RTC em tempos que alguém assumiu como utopia. Hoje, Jay, é possível falar num conceito de realidade? Exatamente. Antes de mais, bom dia a todos. Portanto, obrigado pela oportunidade que nos dá para estar aqui para falar da academia RTC, que será lançada oficialmente amanhã. E esse lançamento acaba para marcar um passo importante na viragem de tudo o que ele quer vir a profissional da rádio e televisão de Cabo Verde. Não só se fazer o serviço público com a sua emissão e com todo esse trabalho, mas também criar condições para que tudo quem é que trabalha na televisão de Cabo Verde esteja melhor preparado e para servir para isso. Exatamente. Antes de mais, eu vou contextualizar o conceito da academia RTC. Sim, sim. Portanto, a academia RTC, na verdade, ela é uma componente de um plano de negócio que este conselho de administração tem para a empresa. Nós, quando chegamos aqui em julho de 2020, olhamos para a empresa, mesmo antes de Carvir, já estávamos a estudar a empresa, não é? Então, identificamos que a empresa tem três níveis de constrangimento que lhe possibilita dar saltos para o futuro. Então, desde logo, identificamos que o capital humano, portanto, seria um dos handicaps desta empresa. Identificamos também que era preciso fazer um saneamento tecnológico, não é? E também era preciso um saneamento econômico ou financeiro. Ou seja, nós, este conselho de administração, elegemos três eixos fundamentais e prioritários da nossa atuação. O Recursos Humanos é o nosso eixo fundamental e prioritário. Estamos a falar de capacitação e valorização do Recursos Humanos, mas há o nível de um capacity building, em que cada colaborador no sistema terá uma especialização. Repara que a RTC é uma empresa industrial da comunicação social, onde os parâmetros se evoluíam rapidamente. Então, sendo uma empresa industrial, na cadeia produtiva, portanto, qualquer gestor que queira aumentar, portanto, seu processo produtivo, tem que começar inevitavelmente pela valorização de recursos humanos. Mas estamos a falar de recursos humanos, valorização, a um nível especializado e orientado para o objetivo. Mas, para se fazer isto também, nós observamos que as fontes tradicionais, portanto, que suportam a empresa a sua operação, são insuficientes face às necessidades enormes que a empresa tem na sua atividade operacional. Então, nesse vertente, ao olharmos para o estatuto da empresa, conseguimos observar que havia margem para fazer o negócio, ou seja, ter um equilíbrio, portanto, entre o serviço público, que nós pretendemos que seja cada vez mais desequilidade... Mas, ao mesmo tempo, transformar a empresa em uma empresa autossustentável. Autossustentável, portanto, o saneamento económico e financeiro, temos que introduzir peças económico para que produzem receitas operacionais. E, repara, nesse momento, a empresa está... tem uma estrutura muito bizarra, portanto, estamos a falar de 400 mil conto o ano, só em pessoal, o que representa 58% das nossas receitas operacionais, e estamos com um gasto geral de 600 e tal mil conto, que representa 85% das nossas receitas operacionais. Portanto, a nossa estratégia para a gestão da empresa nos próximos três anos, que é o nosso mandato, portanto, é de dar a sustentabilidade económica e financeira da empresa, mas realizando negócios também. Daí que entra a Academia RTC como um dos componentes do nosso plano de negócio, que também será lançado no decurso deste ano económico, e está na linha também daquilo que nós já definimos como sendo aquilo que irá ser a RTC do futuro, que será também... Por muitos anos, por muitos anos, e a RTC foi teocriticado por ter uma grande dependência do Estado e da participação financeira do Estado para ser sustentabilidade. Esse modelo de negócio e essa estratégia e visão pode reduzir esse peso sobre a economia de país e, sobretudo, sobre a dependência do Estado e do governo na vida financeira de empresas? Exatamente. Essa é a nossa estratégia. Nós estamos a agir sobre um plano de negócio, a business plano. Não estamos a olhar para o plano estratégico. Só para lhe dar o exemplo, a diferença entre um plano de negócio, um business plano, e um plano estratégico, com o plano de negócio, a empresa será autossustentável. Portanto, juntando as fontes tradicionais já existentes, mas o plano de negócio que vamos lançar, que são sete componentes, sete componentes, se nesse momento estamos com uma receita operacional, previsional a volta de 700 mil contos, iremos dobrar, portanto, seguramente as receitas operacionais da empresa e não está, a ideia é deixar, não deixar o Estado vir cá sempre investir, numa lógica não reprodutiva na economia. Mas tem a empresa a investir em si mesmo. A empresa se autossustenta. Portanto, se o plano estratégico, o Estado acionista é sempre chamado para vir reinvestir na empresa, com o plano de negócio, portanto, a empresa será autossuficiente. Cabo Verde, habitualmente, estava à busca de formadores, instrutores e orientadores de fora, para pôr e capacitar nossos profissionais nos seus setores. A nível de comunicação, não também tem a necessidade nesse modelo de academia e plano de negócio? Exatamente. Academia, o que é que vai-se fazer? A academia irá funcionar para dentro da empresa, portanto, sabe-se que neste momento, Maria, dos profissionais, que são jornalistas, engenheiros, vários ramos de engenharia, já estão na barreira acima de 40, 50 anos. Portanto, a academia irá aproveitar, portanto, os backgrounds das pessoas que irão para a reforma, para que seja disseminado antes que vá para a reforma. Porque estamos a pensar também, essa é a estratégia de nossa gestão, lançar nova geração de profissionais para RTC no quadro para a nossa academia. A academia também irá constituir como uma unidade de negócio. Nós identificamos que é uma possibilidade, é uma necessidade que está em latência, ter uma academia como um centro avançado, portanto, de formação na área de comunicação gráfica e audiovisual. E nós podemos prestar esse serviço dentro das nossas instalações, e também servir àqueles que precisam vir cá a requalificar. A academia irá funcionar como um grande laboratório. Daí queremos assinar protocolo com as empresas que queiram requalificar o seu profissional, mesmo para aquelas pessoas de utentes que queiram ter, portanto, uma formação especializada na área da comunicação social. A ideia da academia é, sobretudo, preparar comunicações sociais de Cabo Verdeano para o mundo e para uma comunicação do século XXI. E nesse momento, Limor, o que está a fase de acreditação? A única principal questão é ter uma academia já preparada e assumida publicamente para esse fim. Nesse momento, a nossa academia já é oficial, já está acreditada, por isso que vamos dançá-la oficialmente amanhã, e nos próximos meses já estaremos operacionais para começar a dar formação. Falando um pouco ainda do quadro da formação, teremos bolsas de formadores que são os nossos engenheiros jornalistas aqui da casa, mas também iremos procurar formadores dentro e fora do país, porque a academia deve ser, portanto, uma instituição, um centro de referência avançada para o mundo. Agora, aqui no hoje, o setor privado da comunicação, se está a ganhar terreno, tem tido um bom nível, e no uso está também, naturalmente, em moda qualquer alguém no negócio, precisa de olhos postos a mercado. E, nesse momento, ali, essa academia deve ser vista com que olhos? A nível nacional e também para o setor da comunicação em geral, que está a extravasa, a RTC. Como uma necessidade em latência. De facto, nós somos economistas, engenheiros, o pessoal do jornalismo que está neste Conselho de Administração. Portanto, como nós queremos diverter a lógica de sustentabilidade da empresa e de saneamento, sabe que a RTC tem um problema crónico de saneamento e de meios tecnológicos. Nós não queremos estar sempre a chamar, portanto, o estádio, o sinuíste para vir cá investir. Portanto, nós queremos autossustentar a empresa. Portanto, temos que ter aqui um equilíbrio, não é? Entre os negócios dentro do objeto social da empresa e o serviço público. Não haverá nenhum tipo de concorrência, porque é uma lacuna que está em latência e nós estamos a preencher essas lacunas para nós, para especializarmos os nossos personagens à casa, mas também para ajudar aqueles que procuram academia para se qualificar. E para a quantidade de funcionários que a própria empresa tem e também que o mercado tem de necessidade, é caso para a pergunta se nós também temos a nível estrutural e a nível de building mesmo, que capacidade que nós temos de receber ou de ministrar formações e criam academia? Será necessidade? Cria um espaço próprio para esse fim ou já foi identificado uma estrutura para esse efeito de formação? Já temos uma estrutura identificada, está completamente imobiliada, com todos os instrumentos, a academia já tem uma reitoria, tem um presidente, tem uma coordenação pedagógica, tem um serviço administrativo, financeiro, comercial, de marketing, por aí fora. Está tudo montado, tudo o personal, quer da parte pedagógica, quer da parte da reitoria em si e quer do ponto de vista das infraestruturas para administrar o curso, para tal já está acreditada pelo IFP para o efeito. E nesse momento, Lili, a RTC está conseguindo montar toda essa engenharia, ele só ou tem que ter necessidade de parceiros? Completamente, nós conseguimos fazer internamente com os técnicos da nossa casa, aliás, já está, foram os nossos técnicos que montaram toda a estrutura física e toda a estrutura pedagógica para isto. E nesse momento, quem é que pode ser que esses parceiros institucionais, que pode também reduzir o percurso da caminhada e cria também, chanfla, ligações e elos para que o projeto seja montado o mais breve possível? O Estado, a estrutura política do país, quem que pode conspira a favor e pode jura realmente que esse projeto seja montado imediatamente? Olha, o projeto já está completamente montado, portanto, os conteúdos programados das formações estão todos montados, os clientes, portanto, utentes para a nossa academia também já estão identificados, os parceiros já estão identificados, nós estamos a pensar também no mercado externo, portanto, os nossos irmãos aí de Guiné-Bissau, de Santo Mém-Príncipe, de Angola... Estão interessados? Sim, estão interessados, portanto, já contactam ao mais alto nível, mesmo a nível governamental, receber aqui operacionais, jornalistas, engenheiros para vir cá formar na nossa academia. Isto é um negócio e o seu plano está completamente analisado e testado. Muito bem. Presidente, e sendo que o lançamento aconteça já nos últimos dias de semana, já na sexta-feira, e é caso para a pergunta, não também tem capacidade de começar a funcionar a partir de quando? Ou ainda nunca poderia falar de datas e cronogramas? Estamos a prever que a partir do mês de fevereiro, já a academia já está a funcionar. É um cenário realmente otimista? Nós somos otimistas e acreditamos na nossa capacidade instalada, com os técnicos que temos, com este conselho de administração ambicioso, corajoso, e com competências de estrada. Estamos confiantes, sabemos ao que viemos, e viemos aqui para relançar, de facto, aqui aproveita por nada, aquele que será a RTC do futuro. Portanto, e contamos com todos para isto. E nesse momento, o Presidente Cabo de Fala, e já reforça várias vezes, que a RTC tem uma grande necessidade de melhorar-se capacidade tecnológica. Nesse momento, e não tem que capacidade financeira para melhorar isto? Ou vamos depender do funcionamento da academia e do melhoramento do ambiente financeiro interno para depois não fazer aquisições e melhorias tecnológicas? Olha, para já, nós só para o ano económico 2021, vamos investir cerca de 102 mil contos com receitas próprias. Iremos investir 50 mil contos na rádio e 52 mil na televisão. Mas o nosso projeto é bem mais ambicioso. Portanto, o nosso plano de negócio terá efeito, portanto, ao longo do ano económico de 2021. Há necessidades que nós encontramos aqui em latência, refiro-me a plataforma tecnológica, por exemplo, que está completamente amortizada. Aí sim, aí temos que estambar o estado ocinista para vir cá e investir, porque encontramos essa situação aqui. Mas, depois do nosso plano de negócio validado, teremos, de facto, segundo o Sr. Ministro das Finanças, um aval para ir ao mercado de capitais e alavancar todo o investimento que nós precisamos. A própria empresa terá possibilidades financeiras real de autossustentar-se junto de qualquer agente económico ou financeiro. Agora, para terminar, Sr. Presidente, em poucos minutos é possível desmembrar num bocadinho dessa visão de plano de negócio da RTC e modo que estão montadas as empresas e toda a visão comercial e financeira da RTC do futuro? Ou só depois do lançamento é que se pode levantar o véu? Eu acho prudente fazê-lo numa outra altura. Mas, só para dizer que a Academia RTC é um dos componentes do plano de negócio. Haverá vários outros componentes. Como disse, são sete componentes do plano de negócio. Desde o lançamento de novos canais em circuitos abertos e fechados, o relançamento do TCV internacional sobre os mercados, portanto, Estados Unidos, América do Norte e até do Sul, da União Europeia até o UK, a África e o resto do mundo. Haverá novos canais tipo memórias, RTC memórias. E haverá muita coisa a mais que pretendam falar mais, será o momento próprio para o grande lançamento da RTC do futuro. Muito bem. Então, até mais oportunidade. No Cresceu deseja boa sorte. E para falar que, pronto, é um grande desafio, que tudo alguém deve assumir e que 2021 seja efetivamente um ano de realizações. Muito obrigado. Nós contamos com todos. Está bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.